Bem-vindo ao Beyond the Cave Boa tarde, bom dia, boa noite Boeira, olha nós aí, travês Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave Vamos continuar o papo que estávamos tendo na parte anterior Com o nosso querido, maravilhoso, deputado Alexis Fontaine Eleito em 2018 pelo Partido Novo aqui em São Paulo Quem não viu a ficha corrida, o Caico diria que era a capivara A capivara, deputado, volta no episódio anterior lá Que está tudo descrito certinho Currículo por metro, hein cara? Nossa senhora, velho Tive que escrever, normalmente eu pulo a linha, fiz tudo certinho Porque a coisa é extensa, afinal, um cara sensacional e maravilhoso Mas antes de começar a perguntar coisas que a gente já estava conversando Eu quero que vocês não se esqueçam de, por favor, arroba Beyond the Cave PDC Clica lá Por favor, ajuda a gente O grupo do WhatsApp, estamos lá, conversa mil Vamos inclusive fazer uma pergunta de um dos nossos queridos patrões lá Que estão interagindo maravilhosamente Me mandem mensagem no Insta do Beyond the Cave Que a gente conversa, certo? E essas maravilhosas camisetas de algodão pima aqui também Nossa, fato, fato, mostra aí então Deputado, mostra essa palinha na câmera, por favor Essa é a que faz mais sucesso Camarão, Camarão Aqui, ó Essa aí Olha aí, estoicismo, platonismo, humanismo e cerveja com costela Se não, não funciona Dá um toque aí, quem quiser, entre em contato que está à venda ali Caio e Camara também estão com elas Coisa linda Então não esqueça, tem tudo, hein Todo o marketing está feito aí, né cara? Bom, eu vou colocar, boa noite novamente, né Estou aqui já querendo fazer perguntas Nem te dei boa noite novamente Porque o pessoal já está vindo na outra semana, entendeu? Obrigado, obrigado O melhor Belgian style Cerveja e batata frita Vai ter um waffle na sobremesa E depois tem a costela Boa noite Caio, boa noite Camarão Boa noite, meu querido Boa noite deputado Obrigado mais uma vez Muito obrigado, sem palavras Cara, queria saber o seguinte É muito claro Nós aqui somos Nós votamos no novo aí, né E a gente vê que a linha talvez tenha sido um pouco conturbada E a gente queria saber assim O que aconteceu dentro do partido Quais são essas mudanças que você viu De quando você foi eleito lá em 2018 Para o que está acontecendo agora Mesmo porque nós vamos ter eleição aí na frente Qual que você pode colocar para a gente disso? É um partido que nasceu do que chamam de geração espontânea da sociedade Isso é uma coisa assim muito importante Porque ele não nasceu de um sindicato Ele não nasceu de uma igreja Ele não nasceu de outro partido Ele não nasceu assim de agremiações Ele literalmente nasceu de pessoas indignadas As pessoas querendo fazer a mudança E quando você traz esse tipo de coisa É óbvio que tem pessoas tão apaixonadas É engraçado No partido novo, no início Assim, haviam pessoas assim Que essa é a solução Abraçável com tanta vontade Aquela ideia Que tem o sentimento da paixão E o sentimento da paixão É um sentimento interessante Porque ele Eu tenho como teoria Que ele é A arte de não ver O defeito dos outros Então não dá para ter paixão A gente tem que realmente estar Mais numa fase mais madura Tá certo? E óbvio, no começo Entrou muita gente E saía muita gente E tinha que ter um rigor no partido novo Porque o partido novo Tinha que ser baseado em valores E os valores são pétreos Não se altera esses valores E era uma das questões Que a gente falava demais E isso frustra Porque muitas vezes a pessoa Fala, vamos acabar com a corrupção Vamos fazer com isso, aquilo Mas ele não tem ainda As bases liberais Ele não tem uma racionalidade Ainda está sob efeito Dessas paixões E isso faz parte De uma dor do crescimento De uma evolução natural O que aconteceu Houve momentos muito difíceis Em que talvez O fundador, no caso O idealizador de tudo isso Que era o João Moedo Ele tinha muito medo De perder o controle E era natural Que ele tivesse esse medo De perder o controle Porque afinal de contas Tanta gente apaixonada Tanta gente querendo vir E o João já é um cara Mais centrado Um cara mais assim Diria mais financeiro Um cara que Ok, contrato, instituição Era muito que ele falava isso E nós éramos Um geradores de frustração Era uma loucura Que o Partido Novo Gerava de frustração Eu falava Gente, mas tem que tratar Com gente Não é assim Que não é um banco Que isso aqui é um partido político Temos que saber Tratar com pessoas Falar com pessoas E isso foi muito duro E aí houveram alguns ciclos Em que o João Moedo Quis tratar aquilo De forma ferro e fogo Só que também O João Assim, pra nós Muito claramente Tinha um projeto também dele Ele queria ser presidente Da república E eu acho que ele tem O mérito dele De querer ser presidente Da república Não vou entrar nessa discussão Porque é um cara Capacitado, inteligente E tal, isso aqui Só que você tem que ter Duas coisas muito fortes Na vida O QI E o QE O centro de inteligência O centro de emocional E o João Claramente tem muito QI Mas o QE dele emocional É fraco E aí a coisa pegou Porque quando a gente fala De partido político A gente fala de gente Lógico que você tem que ser inteligente Pra poder Focar e tudo mais Mas quando você fala de gente Você tem que saber Tratar o emocional das pessoas Porque as pessoas É que compõem esse partido E nisso O próprio João Foi traído Pelos seus valores Foi interessante isso Os valores Pétrios Porque ele percebia Que as pessoas Não eram tão inteligentes Quanto ele E o partido Vai ter claramente Pessoas que não são Tão inteligentes Mas que são bem intencionadas São pessoas honestas São pessoas que querem trabalhar Querem um Brasil melhor São pessoas idealistas E aí ele começou A se colocar O meio assim Como o salvador do partido Com o salvador das ideias E aí já começou A trair o primeiro valor Que era Nós não temos salvador da pátria Não temos nem salvador do partido Não temos salvador de porra nenhuma Nós temos valores E o segundo Que também foi traído Em função desse mesmo problema Era Um dos valores mais altos Para mim Aliás eu criei meus filhos Baseado nisso Liberdade com responsabilidade E ele não dava liberdade Ele desconfiava de muita gente Dos nossos federais Dos humanatários O tempo todo desconfiava Controlador assim Controlador Botou estrutura Centralizador E aí não adianta Como dizia o Paulo Ganim Deputado federal Que é fantástico Um gênio Ele falava assim O mais bobinho aqui É deputado federal Aí não dá Então aí Deu conflito Deu pau E foi turbulento Eu quase saí do partido Por causa disso Porque eu não entrei nesse partido Para poder ficar brigando Com gente boa e bem intencionada Eu vim aqui Para mudar o Brasil Da esquerda Populista Que Propagadora da miséria E centralizadora Criadora Desigualdade social Que eles falam que não Mas é justamente o que eles fazem E um centrão Histórico Colonial Que é dono do Brasil Que pauta as coisas Que fala calmo Que fala pouco Que espera a onça Beber água Para dominar tudo Que é o que está acontecendo Patrimonialista Patrimonialista Fisiologista Tudo que ele pode colocar E aí o partido novo Realmente Perdeu um momento Terrível Frustramos muita gente Muita gente boa Saiu do partido Mas Agora O novo momento O partido novo O João está mais neutralizado Ele não apita no partido Ele não é a voz do partido Isso teve confusões Inclusive Tweet meu Aquelas confusões todas Porque eu também Sou cordeirinho Está certo Eu tenho meus ideias Meus valores Meus valores estão alinhados E é isso que eu vou seguir Não vou seguir Eu não sou paga pau de ninguém E aí Nós estamos agora Numa fase muito boa Que é uma fase Lógico Feridos Sangrados Mas estamos Consistentes De novo Na mesma linhada Dos valores O encontro nacional O sexto encontro nacional Mostra isso claramente As pessoas que estavam falando mal Temos agora Uma pessoa pacificadora Que entende do emocional Que é importante Para a gente poder Fazer Esse partido E quando você vê Assim As palavras Os discursos Das pessoas Boas Que estão Nesse projeto Cara De arrepiar Que tem esperança Política brasileira Alexis O que você acha Daquela Eu não diria Nenhuma argumentação Eu diria Até uma Acusação De que Os partidários Do novo Eles tem algo De Purista E naíve No sentido De inocente De Ah você não lida Com a real política E você tem Esse ideal Meio que Platônico No pior sentido E a política No Brasil Não se joga Assim Então vocês Nunca vão ter Vocês O partido Novo Nunca vão ter Massa gravitacional Para poder mudar Um projeto de lei Sem querer Achei engraçado Pegando o que você está falando O Alexis falou A meu ver Existiam duas correntes Uma corrente idealista Outra corrente realista Pragmática Um idealista Os valores São absolutos E a outra pragmática Os valores São absolutos Mas tem que fazer Esse jogo jogar A gente precisa jogar O jogo Para que os valores Possam aparecer Me parece que agora Prevalece um certo Pragmatismo político Está alinhado com o que você Acabou de perguntar Faz sentido isso Muito boas perguntas Primeiro É realmente naif Aquela arte primitiva Inocente E tal Mas idealista Você sabe que isso Tem o seu valor Porque eu Como empresário Digo o seguinte Você não abstrai Você não realiza Então se você não tem ideais Talvez muito inalcançáveis Você também não evolui De forma necessária E você fica muito limitado Naquela coisa imediata Então tem o seu valor Nisso Mas tem um caminho Eu sou um empresário Que eu sonhava Mas eu sabia Que eu tinha que percorrer Um caminho E aí você tem que ser Um cara realista De caminho Era isso que incomodava Muitas vezes Veja Eu posso ser radical Aliás A bancada federal Do partido novo Era considerada O pessoal da direita Os radicais Nós não temos negociação Nós não sei o que Mas você sabe O que aconteceu Isso no começo mesmo Os caras falavam Vocês são loucos Vocês vão votar contra isso Não isso aqui custa Brasil Sei lá Para dar um prêmiozinho Para alguém Dar prêmio não sei o que Para não sei o que lá Que prêmio o que é Que endereça Boxeador Que ganhou duas vezes Não sei o que Não tem prêmio não Isso custa dinheiro Não vai ter porra nenhuma E a gente era interessante Era todo mundo sim E os loucos do não Do novo não E é isso que a gente queria Não era só o conhecido Mas vocês estavam Me representando Para cacete Não Não Pois é Porque a história Desdobra Mas o mais engraçado É o seguinte Vocês não querem ser reeleitos? Não necessariamente Cara Mas eu vou falar O que acontece Eu não sei se eu vou ser reeleito Eu espero até Pelo bem do Brasil Mas eu arrumei encrenca Vamos falar Arrumei encrenca Com toda a categoria Dos representantes comerciais Com os caras do Correio Os enfermeiros agora As bancárias Não Teve uma coisa de bancária Eu vou morrer de rico Esse negócio de bancária Porque era uma votação X, Y, Z Que os bancários Não trabalham oito horas por dia Só seis Mas eles ganham Eles trabalham oito Porque na verdade Eles ganham duas horas Essas por dia E os bancos pagam Só que aí Eles pagam E tal Não sei o que Quando o cara É mandado embora Ele fala assim Não, mas eu não recebia Eu quero receber mais duas horas Então existe um limbo Assim, trabalhista Aí, terrível Os bancos brasileiros São os bancos Que mais tem ações Trabalhistas do mundo O Street Bank Saiu daqui Por causa disso A SBC É assim Saíram daqui Esquece, eu não quero No Brasil É um inferno Isso aqui é 90% De ações trabalhistas Do Street Bank Era no Brasil Aí eu fiz Estava orientando matéria Eu falei São os folgados Esses bancários Aí Porque Enquanto todo mundo Tem que na hora do almoço E no banco Resolver o problema Eles não podem estender A jornada deles Até as Sei lá Seis da tarde Não sei o que Meu Só que eu fiz isso E caiu na rede Pra quê? Eu nunca vi Tanta mulher bonita Me xingando As bancárias São bonitas Eu nunca vi Tanta mulher bonita Eu falei Fodeu Cara O negócio Ele deve ter pensado Eu devo estar errado Não Porque essas mulheres bonitas Não estão erradas São lindas As bancárias São lindas E elas Você não sabe Quanto é a nossa vida Que eu tenho que tomar remédio Tarja preta Porque eu tenho Eu não sei o que Aí eu fiquei olhando Agora eu sei A origem da Cracolândia São as bancárias Então você viu Você viu Como é que a nossa vida É difícil Lógico Depois corrigiu Entenderam E quem é honesto Sabe que aquilo Que nós estamos defendendo Faz sentido Porque aquilo Não era nenhuma questão Era uma questão trabalhista Que gerava uma insegurança jurídica Que arrebentava os bancos E banco joga isso na conta Quem paga isso é todo mundo Não tem que achar Que o moço grato Não tem não Vai ter que pagar a conta Então Essas pegadas Assim A gente vai mesmo Assim É quase que um suicídio eleitoral Aos olhos dos outros Eu espero que tenha massa suficiente Para perceber Que nós representamos Aí uma frase do Tiago Metrô Que eu falei até nesse sábado Que é muito boa Nós representamos A maioria silenciosa Que paga a conta Sim Que paga a conta E nós não nos enganamos Quando existe um custo Brasil Isso vai parar no preço De alguma coisa Seja de serviço Seja de bem Seja o que for É tão verdadeiro isso Das mais variadas formas Mas esse brasileiro médio O afegão médio Como fala o pessoal do Pânico Ele é ordeiro Laborioso Paga seus impostos E não quer dor de cabeça Existe uma grande maioria Que só quer trabalhar E poder produzir O Brasil é um país bom Tem muito pilantra Tem Lógico que tem O problema é que Aqui nós temos pilantras criativos Eu acho esse o problema No Brasil O brasileiro é muito criativo Até para dar um pedala Eu acho esse o problema Eu lembro que quando era criança A gente precisava do despachante Para resolver o Estado E toda essa burocracia cara Nunca gerou menos corrupção Gerou mais corrupção Você cria a dificuldade Para poder vender a facilidade É mais Estado É um problema A gente é viciado em Estado Faz sentido isso, Alexis? Faz É o Brasil colô É o amigo do rei É Vamos criar obrigações E o Brasil era muito pior Nisso aí Eu vou falar uma coisa Aliás existe até hoje Que importa Boa parte da matéria-prima Que faz vidro É barrilha Que vem de fora Ela tem que obrigatoriamente Passar para Uma Um Um Ofandegado Para poder liberar Para poder ir para cima Cara Por que tem que passar Nessa porcaria Desse galopão É um pedágio Que acontece Existem inúmeros pedágios Os cartórios São pedágios No Brasil Nós estamos agora Com um projeto de lei Não é e-mail É a medida provisória Que tem que passar Que é 10,85 Para fazer a digitalização Dos cartórios Cara Eu não posso Para comprar um imóvel Para comprar um imóvel Um terreno Quero comprar um terreno Vamos lá Aí se eu comprar de um cara De você Que você por acaso Teve uma empresa no passado Eu tenho que pedir Toda a papelada dele E dos vários cartórios De São Paulo Saber se o cara Tem alguma dívida Se tem com o NSS Se ele tem Alguma restrição Cartório-distribuidor Tem que comer um diabo De cartório Depois disso Tem que ir na empresa dele Porque se a empresa dele Está devendo Do NSS É 20 anos Eu chamo a vintenária De risco De eu comprar O terreno dele E vir o NSS Daqui a 10 anos Não, mas ele estava devendo Dinheiro lá atrás E ele vendeu o terreno Para você Mas não podia ter vendido Porque ele está devendo Para nós E tira o teu terreno Olha a segurança Por 20 anos Posso ficar puto Eu vou ficar puto O NSS sim Porque para chancelarem A venda Eles pedem Inúmeras Inúmeras documentações Para poder falar Que está tudo ok E ele ainda Se resguarda O direito De ele ter se enganado E por durante 20 anos Ele ainda pode falar Eu errei Mas eu te paguei O que me dói Eu paguei os documentos Para você provar Que eu estava ok Você não pode mais me cobrar Eu paguei você Para me certificar E você falou Estava bom Pois é Mas agora a lei A medida provisória É o seguinte Ou está na matrícula Do negócio Ou não está Acabou Não tem essa Acabou Exato Ah esqueci Um abraço Vai para o próximo bem Mas nesse está liberado Quem compra Compra de boa fé Ele não tem obrigação De levar uma tungada Do NSS Que tem prerrogativas De 20 euros Olha quem chegou aqui É que hoje o estado está menor Os caras estão acostumados Ver um dinossauro grande Do meu filho Mas a boca é grande É só o jacaré Se você olhar Vira de lado Perfil ele Se você olhar O coeficiente corpo-boca Você vai ver que ele é bem estatal Ele estuga É um corpo pequeno E um apetite grotesco Um apetite grotesco Eu só queria voltar um negócio Você falou que Que estão surgindo Novas lideranças No partido novo Que foi Voltando para Primeiro questionamento Quem são? Como é que está isso? É uma coisa que a gente não sabe Nós que Que temos uma simpatia Pelos partidos liberais Especialmente o partido novo É uma coisa que não está Na boca do grande público Quem que está surgindo? Qual que é o negócio? O que está rolando? Pois é Eu tive uma grata Observação Nesse último encontro São empresários São liberais Ou seja Empreendedores São pessoas que Sabem e acreditam Que agora podem ir para a política Veja, eu mesmo Quando jovem Eu achava que política Era uma coisa assim Distante Era para os outros Eu achava que não havia Eu não podia Eu só comecei a perceber Que eu podia A hora que eu vi Que o PT inteiro Tomou conta do governo Falei, mas esses sindicalistas Que não tem sobrenome Calheiros Não tem nome Renan Não tem Não tem Collor Não tem Quer dizer, não são de famílias Quatrocentonas Que não são Donos de capitanias hereditárias Estão na política E eles se organizaram Nos sindicatos E tomaram conta daquilo Falei, nós também podemos Só que é engraçado O setor produtivo Não se organiza para isso Ele normalmente Quer terceirizar Então ele financia pessoas Só que ele financia pessoas Que eles acham Que vão ganhar O Partido Novo Trouxe essa opção Literalmente trouxe a opção Porque eu não conseguia Ficar num partido Que o cara É, peraí Você tem que pagar Um negócio aqui Você tem que concordar aqui Você tem que contratar aqui Eu não quero isso, cara Esse tipo de coisa Para mim Incomoda Porra Eu sei que isso aí Também tem uma conta Se alguém vai pagar Essa conta Não aceito isso O Partido Novo Trouxe essa opção Essa realidade E aí veio muito Só que as pessoas Óbvio Até acreditar que aquilo É possível Demora um pouco Esse foi o primeiro ponto Segundo ponto Quando eles tiveram Esse trecho Ruim do Partido Novo Essas disputas internas Foi até engraçado O pessoal em Brasília Falei assim Cara, vocês eram Uma promessa do Brasil Quando vocês foram ali A gente tinha medo de vocês A bancada federal Cara É foda Foda Literalmente foda Não tem Não tem quem tirar Poit A Vedrana Ventura Gilson Marques Paulo Ganim Marcelo Van Raten Tiago Mitro Cara Turma lá É terrível Lucas Gonzaga É terrível E todo mundo de Laranjinha Adoro Até o Laranjinha Aparecem Todas as vezes É, mas a gente se une Os caras falam Vocês parecem um monte De pintinho De volta da galinha A gente combina A gente alinha Cara, é bom Lógico, tem momentos Que a gente não concorda muito Sei lá Justo Não dá pra concordar com tudo Não, que também A unanimidade é burra Sem dúvida Então a gente discute demais Os caras falam Tomaram essa Não veio nada De graça Ou de coisa Então a coisa Flui Agora o que acontece Mais e mais pessoas Ficam assim É aqui que eu quero estar Tem muita gente boa no Brasil Esses caras não mandam no Brasil Eu fazia uma frase Na minha campanha Que dizia O Brasil é nosso Basta tomar posse A gente não toma posse No nosso país A gente deixa pros outros Não pode permitir isso aí Agora Tem seus sacrifícios Eu, empresário Não vou falar que eu saí Da zona de conforto Porque ser empresário No Brasil É um desconforto só Não tá risco Pode crer Mas Meu grande Denis Xavier Esse cara é fantástico Ele falou assim Que a pessoa Salva uma outra pessoa Porque ela não consegue viver Com a dor De não ter feito nada Ele tá falando do objetivismo Day in range E aí E aí o que acontece Exatamente Fantástico Aí eu falei assim Puta Se você me denunciou Né Denis Porque eu não tô lá em Brasília Porque eu quero salvar o Brasil Eu tô lá em Brasília No fundo Por uma questão até muito egoísta Que é do tipo assim Se eu não for Daqui a pouco Nem empresa eu tenho mais Nem propriedade eu tenho mais Porque esses caras Estão desapropriando tudo Então nós temos que ir lá frear isso Sim Eu tenho interesses Também Meus Em relação a isso Ah mas é teoria da conspiração Aqui que é teoria da conspiração Quem estudou a história O que Hitler fez na Alemanha O que fizeram no passado Você sabe que o estado vai avançando 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 E te tira tudo É Na lei Isso que é pior Na lei Na lei Teoricamente legalmente Legalmente Vê Venezuela Vê Venezuela Pois é Vê Venezuela Vê Cuba Isso vai mudando E eles vão construir uma nova lei Vê mudando Paulatinamente É a história de você cozinhar O sapo O sapo É Você vai aumentando A temperatura devagarzinho Você cozinha o sapo É Hayek falava isso Que um direito individual Perdido pro estado Você nunca mais vai ter ele de volta Você não consegue Retomá-lo Né Porque o poder é tão grande Sim Que o indivíduo Ele é simplesmente É Que essa é a luta do partido novo Nós oito do federal Lá Eu A gente briga Veja Olha uma coisa Que poderia ser polêmica A obrigação De todo brasileiro Usar a máscara Durante a pandemia É um absurdo isso O estado obrigando todo mundo Nós somos contra Claro Como assim Vocês são contra Meu amigo Uma coisa é você usar Porque é necessário Outra coisa é o estado Ter o poder De te multar Te prender Tudo mais Porque você não está usando Isso aí Nós não aceitamos Que dirá Te injetar com uma medicação Que a gente Por mais que tenha resolvido O problema a curto prazo Existem indagações E eu não estou questionando A efetividade Nós aqui somos Completamente pra vacina Tomamos tudo O que tinha Pra tomar de vacina Profissionais da saúde Mas eu acho um absurdo Você ser coagido A tomar a vacina Você tem que ser persuadido Tem que te contar Uma boa história Olha os números Galera Vamos tomar Caiu Todo mundo tomou Baixou Parece ser bom Mas é um risco Mas a vida é um risco A vida é um risco Eu gostei dessa A vida é um risco É a vitória do coletivismo Contra o individualismo Alguém diz A vida é uma aventura Da qual ninguém sai vivo Fato E eu ouvi dizer ainda Que é tão ruim Que ela é sexualmente transmissível Aliás A guerra Aliás a guerra A guerra do sexo Não dá certo Porque há muita confraternização Entre os inimigos Exato Exato Cara Eu queria aproveitar Só pra não deixar Eu acredito que Que o deputado Já até tenha respondido Mas é a pergunta Do Renan Zorzi Doutor Renan Zorzi Nosso patrão Que está sempre Mandando seus pensamentos Então você acha Essa foi O que você falou Em relação aos colegas Do que aconteceu Dentro do Novo Essa é a causa De ter tanta gente Debandando do Novo Pra outras siglas É isso mesmo A pessoa sentiu Não saíram tanto Pra tantas siglas não Na verdade A gente conseguiu até reter Perdemos poucas pessoas Tiveram algumas expulsões Que eu acho que foram Muito arbitrárias Pô Alexandre Freitas Cara Cara Isso é um absurdo Amigão Esse cara Ele veio aqui Mas teve o Marcon O Maurício Marcon Lá no Sul Também Um cara fantástico Também Foi chato Arbitrário Mas estava num momento ruim Muito ruim Da comissão de ética Do partido Que estava querendo Eles me botaram Na comissão de ética Por duas vezes Assim Sem condições Não Que bobagem Isso aqui Não é possível Perdendo tempo Com esse negócio Mas Isso Assim Passou Isso é É bom saber Que passou E que não Não está Não está mais na pauta Estamos Até 2023 A coisa está Então articulando Para que o partido Continue nisso Numa massa Bem coesa E coerente Porque não é possível Como foi proposto No passado Assim Temos que expulsar Todo mundo Desse partido aqui Que não é a favor Do impeachment E oposição ao governo Eu estou muito dependente Bom senso Aqui O negócio aqui Nós pensamos Pensa logo existe Está certo Não é assim também Não sou gado aqui De outra pessoa Que não é o Bolsonaro Então não vamos Acreditar nessas coisas E aí Eu digo assim Que ainda bem Que conseguimos isso Porque ia ser muito difícil Eu mesmo cogitei Sair do partido Por causa dessas brigas Bestas e sem sentido E que perdiam tudo Mas eu falei assim Não Vou ficar porque O mundo A grama lá fora É muito mais seca Do que aqui Muito pior Do que aqui Muito pior Então eu falei Não A turma é boa E vamos fazer isso aqui Lutar e tal Funcionar E eu digo assim Que está bem melhor Alexi Você falou Todo ator político Que vem aqui No podcast A gente conversa E a gente sempre pergunta A gente comenta De duas formas gerais De atuação De políticas públicas Então assim Uma política Como você estava falando Até agora No sentido de Defensiva No melhor No melhor estilo De deixar Não vetar Ou não aprovar Um monte de coisas ruins Que estilo Gilson Marques No melhor estilo Gilson Marques Mas a tua posição De deputado Federal Também requer E todas as pessoas Que também Também tem essa estratégia Mas na verdade É o momento E a posição Que ela está exercendo Ali Durante a sua atividade Política Mas as atividades Políticas Propositivas Então Eu queria te perguntar Você tem vários temas Propositivos Por exemplo Cabotagem Saneamento Eletricidade Como é que anda isso Como é que Essas políticas Proposíveis Nessa primeira Até agora A gente estava falando Dessas políticas Vamos chamar de Defensivas Então estamos falando Da zaga E como é que joga o ataque Como é que anda o ataque Então assim Acho que Uma coisa positiva Desse governo É que de fato Tanto o Ministério Da Infraestrutura Quanto o Ministério Da Economia Eles identificaram O custo Brasil E sabiam onde Que a coisa pegava Tanto que a secretaria Que o antigo Ministério da Indústria Comércio Serviço Que é o MEDIC Eles virou Secretaria Especial De Produtividade E Emprego E Competividade Que era o caso Alexandre da Costa Um grande amigo Que veio formando Essa amizade No governo Agora está com a Daniela Que era assessora Do Guedes Ele dizia assim A fotografia é essa Vamos atuar Em cada um Desses 12 elementos Da mandala Do custo Brasil Para poder propor Modificações Então havia problema Autonomia do Banco Central Havia problema Na questão de crédito Do Chamamos de Cadastro positivo Que melhorava A questão de crédito Transporte de cabotagem Ferroviário Gás Eletricidade Muita coisa A reforma tributária Infelizmente não andou E a trabalhista Queria andar Mas aí a esquerda Bateu forte E até tendo Retrocessos Isso é pena Por exemplo O Dorado Sucumbense De quem entra Hoje Se for Uma pessoa Que está lá Numa baixa renda Ele não precisa pagar Então ele pode entrar Com a ação Risco zero dele E está muito ruim Porque aí isso alimenta Uma indústria Do processo De processo que é terrível No Brasil Um absurdo Que acontece no Brasil Tanto que eu tenho Um projeto meu de lei Que diz o seguinte Ok até 5 mil reais Depois disso O cara já não está mais Já não é tão pobre assim Não é tão pobre assim E tal Então nós estamos fazendo As nossas contra Contra a cultura E contra Contra a reforma Está certo E nesses pontos A gente sempre pegou tudo E fez uma análise Muito boa E aprovou Voltou muito a favor Teve um projeto Que nós voltamos contra O pessoal falou Pô Mas como vocês são Contra o negócio Da eletrobrás Mas lá tinha uma sacanagem Enorme Lá dentro Que era uma privatização Olha lá Vladimir Putin Eu falo Não é verdade Então os caras assim Não Vai ter que obrigar Criar tantas termoelétricas No Nordeste Que por acaso Um grande cara lá Está no XYZ Tenha concessão Dos gasodutos Até as termoelétricas E tal Ou seja Garantindo mercado Para o cara Eu falei Cara Vocês estão loucos De fazer um negócio desse Então assim Era ruim Porque a gente até Tira o ponto De pontuação de ranking Nos políticos Não Peraí Nós não somos bestas Então não adianta Também você sair De um monopólio Estatal E ir para um privado Eu sempre falei assim Vai privatizar Abra o mercado Junto Eu não vou simplesmente Privatizar E manter um monopólio Senão o capitalismo De compadre Continua sendo Os amigos do rei É isso que eu estou querendo dizer Um são os amigos do rei Público Dos funcionários públicos E tal E o outro São os amigos do rei privado Os oligarcas Os oligarcas Não Vladimir Putin Vamos dizer rússia Exatamente Até pela palavra Que a gente usa Privatizar É se abrir Para qualquer pessoa privada Quando se abre para provas É oligarquizar É a democracia Derivando para a oligarquia Para um grupo de poucos Não é para todo mundo É só para os nossos amigos E aí a gente assim Não faz a coisa burra Cegamente Tem que privatizar tudo Não é assim Como é que vocês vão fazer Esse processo A gente conversou muito Isso tinha O Diego Diego McCord Que era o cara Que sucedeu O Salim Matar Naquela questão De Mercados De Desestatização E tal Trabalhou Muita gente Com muita proposta O Diego McCord É um cara fantástico A Daniela fantástica Todo mundo assim Que realmente Queria fazer a revolução Agora é o que o próprio Guedes fala muitas vezes Né cara O O Chama de Chama do governo Aquela Tem um tema americano Que ele usa muito The rule of law Não Bom Administrativo É Quando o status quo Não quer mudar Ele chamava de Establishment 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 Não quer que mude Então o Salim Falava muito isso Com a gente O Paulo O BNES Falava assim Cara A gente quer muito Mais assim Quando chega No segundo escalão O cara Meu A coisa vai assim Que você não consegue Encontrar a pessoa Que vai assinar O Salim Falou mesmo Que ela estava vendendo As ações Da IBR E aí Quando chegou no BNES Que era o cara Que eu falei Não Mas por uma questão Pessoal Eu não posso assinar isso Eu falei Como é que é? Oi? O que você está falando aí? Assina logo esse negócio Vamos vender Não está no momento certo De vender as estações As ações da IBR Eu acho que estava na época Uns 30, 40 reais Hoje está 3 3,50 Imagina Não tem momento certo Não tem esse papo Então eram essas vendas Que aconteciam Então assim Voltando a tua pergunta Tudo que era propositivo A gente estava muito em cima O saneamento básico Eu trabalhei demais Nisso aí Porque eu falava assim Gente Isso aqui é uma coisa Que não dá para entender Como é que o Brasil Ficou travado Nos investimentos Do saneamento básico Quando você fala De transporte ferroviário Você fala Tudo bem Tudo bem mais ou menos Mas o saneamento básico É igualdade de oportunidade Não estamos falando De água potável Não estamos falando De saneamento básico E aí veio a pandemia Ficou pior ainda Porque eu falei Como é que vai lavar a mão Se não tem água potável Não era a primeira coisa Lava a mão o tempo todo Eu falei Cadê a água boa Para poder E aí tinham coisas ridículas Que a esquerda A esquerda foi ridícula Nesse momento Ela foi desonesta Porque agora Vão cobrar pela água Eu falei Burrinha Deixa eu explicar uma coisa Para você O pobre tem dinheiro Para comprar uma torneira Mas não tem água Para chegar na torneira Porque você fica Com esse papo furado Chorou Chorou É o seguinte Deixa a água chegar Aí ele sabe Se liga Ou liga a torneira Tá certo Não Era ridículo Esse negócio Era um assunto Que não dava cabelo E o pathos Pathos É desonestidade intelectual Que se apela Para uma emoção Que não é baseada Em nenhuma razão Porque a razão Falaria assim Se ele puder Arbitrar e escolher Isso sempre será melhor Sabe o que eu achei engraçado Você falou de saneamento Quando esteve aqui Deputado Alexandre Freitas A gente falou da CEDAI CEDAI no Rio de Janeiro É aquela empresa Que chegou a água Barrenta Sempre que chegou Ela não tinha Estação de tratamento De água Ela só tinha Estação de tratamento De esgoto Porque tudo Que chegava Era esgoto Ela fazia E só para lembrar Nosso querido Espectador aqui Ela entregava Água Barrenta Era na casa Na casa das pessoas E era mesmo Que os bueiros Estavam explodindo Não sei se você lembra Tem gente que morreu Um ou dois morreram Com a tampa do bueiro Caindo na cabeça Essa é a CEDAI O Rio de Janeiro Estava devendo dinheiro E era o governo Temer Ele falou assim Nós precisamos de dinheiro Da União O governo Ele falou assim Eu empresto Com a condicional Que vocês privatizem A CEDAI E isso é um momento Essa é a oportunidade Do liberal Eu acho isso legal Vou aproveitar a dificuldade Para já promover um bem E aplacar um problema O fato é que o Rio de Janeiro Pegou dinheiro E depois ficou discutindo Se ia ou não Privatizar a CEDAI E ficou nessa discussão E você fala Cara, não tem regra da lei aqui Não tem Porque vão sempre se arbitrar É a insegurança E você estava falando muito Da questão da insegurança Seja ela jurídica Chega ela processual Ou tem insegurança Você não consegue fazer nada Olha, eu acabei de receber uma notícia Nessa semana agora Primeira semana Já tem 72 bilhões de reais De investimento De saneamento básico no Brasil Só a questão do setor ferroviário Só o setor ferroviário É tão nonsense Tá certo Que não é que o cara vai fazer Uma ferrovia Travessando o Brasil Ninguém faz isso Era fazer um ramal De ligação Da fábrica dele Até um ramal Que tem já Passando Norte e Sul Não podia Não podia Agora É autorização Não é concessão Então o cara assim Recebe a autorização Te vira Você vai desapropriar Você vai lá comprar O terreno das pessoas Você vai fazer o negócio Você monta o negócio E pronto E liga aquilo Tem mais de 80 bilhões Programados de investimento Cara É muito dinheiro É muito dinheiro Só pra lembrar Que enquanto isso não acontece A gente ainda fica na mão De caminhão E aí O preço do diesel As greves O jeito mais Mais primário De ser transportado A matéria-prima Que é pagando o preço Da gasolina Impera Então você impede Aquilo que está fazendo bem E todo mundo paga o ruim Basta lembrar o que aconteceu Na última greve Dos caminhoneiros Gente Eu vi o pessoal Andando na rua Eu estava no último Último nível De gasolina No meu carro E eu vi o pessoal Andando na rua Eu falava assim Está vendo esse pessoal aqui Está todo mundo Perigando de parar O carro Ninguém tem Parece Mad Max Tem três carros na rua Porque ninguém vai tirar O carro da rua É nesse nível Como é que um país Vai fazer o seu PIB Como é que um país Vai entregar resultados Se você não consegue Sair na rua com carro Não Era tão ridículo Que eu tinha um Jeep E eu tinha um carmanguinha Eu fui roubando Mad Max Eu fui roubando gasolina Dos carros Veio Para completar Para completar Para ir para São Paulo Veio um cliente E ia voltar Cara Era surreal E a bandeira Imagina a bandeira Vazia Só tinha eu Mad Max Ostentando 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 Nessa linha Eu quero fazer Uma pergunta A gente fala muito De privatização Obviamente Existe Alguma empresa Estatal Que você não privatizaria Existe alguma coisa Que você acha Que deveria Continuar Na mão do Estado Talvez até pelo ponto De vista estratégico Geopolítico Eu acho que ele sabe Que ele sentiu Já sabe O que nós estamos falando Nós estamos falando Deixa eu dar Na minhas boas Nós estamos falando De petróleo Isso Também Do ponto de vista Geopolítico E nós estamos vendo Agora na guerra Basta ver que É uma coisa Que não dá Para você Terceirizar De forma tão simples Eu estou falando De petróleo Mas eu também Estou falando De saúde Porque a Constituição Ela dá uma Azeidada na maionese Entendeu? Vou dar um pitaco Também aí Deixa o deputado Responder Que eu também Vou dar um pitaco Não, vou ser irônico Eu não privatizaria A fábrica de máscaras N5 N95 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 Nesse Essa não Essa tem que ser Estratégica Para o Brasil Essa eu manteria Você vai tudo Para o saco O resto é igual Um abraço Um abraço Abrindo o mercado Então Correios Que eu fui o relator Na comissão especial Para poder fazer A abertura E Abrindo o mercado Petrobras Abrindo o mercado Não quero saber De privatização Vladimir Putin Estou fora disso Ok? Uma privatização Sem oligarquia E assim Alexis A gente comentou No episódio anterior E já falou aqui também Nesse episódio Que no Brasil Nesse tipo de Protocapitalismo Que a gente vive As pessoas Que exercem As atividades Não tomam O risco Ou talvez O risco necessário E quem toma o risco Não é remunerado Como deveria Como deveria ser A gente tem Uma brincadeira Aqui no podcast Que a gente fala assim Que se você é talentoso Você merece ficar milionário Né? Então é É disso que a gente fala Até porque você Está ajudando os outros Não só assim mesmo Exato Você está criando emprego O capitalismo Ele não é Essencialmente Competitivo Ele é Ele é Contributivo Você As pessoas Se ajudam nisso aí Essa que é a questão É isso aí E trazendo E trazendo essa ideia Para Para as ideias De concessões Então nós estamos Falando de saneamento Falando de rodovias E tal O Tarcísio Vai vir concorrer Aqui As eleições No Estado E acho que Provavelmente Isso vai ser Uma das grandes Plataformas dele O meu ponto É que para você Passar por essas concessões Para parcerias Público-privadas Você precisa De modelagem De contratos Você precisa Mitigar riscos Você precisa De toda uma estrutura Em um arcabouço Para você chegar lá No Value for Money Para você poder ter Um comparador público Para saber Se aquela estrutura De fato É mais Eficiente Aquela estrutura De pagamento Você tem O cash flow Que vai liberando Na medida que você Vai entregando as coisas Isso ajuda A mitigar Algumas formas Específicas De corrupção Você tem A tomada de risco Ela é Diluída Num contrato De longo prazo Então você tem Toda essa modelagem Que é uma coisa Que existem especialistas Caras talentosíssimos Provavelmente No governo dado O resultado Que a gente viu Mas como é que você faz Para trazer isso Por exemplo Para uma área estratégica Como por exemplo Educação Como por exemplo A educação Acho que é ainda mais difícil Mas por exemplo Saúde Como é que você Consegue estruturar Uma Não diria Nenhuma PPP Mas começar A conversar Entre Concessões De bens Que até então São considerados Estratégicos Para o Estado Como é que a gente Né Interessante Que Bem intuitivo A resposta Para a tua Pergunta Se você Você tem uma filha Isso não Tenho duas A Laura e a Clara Isso Tem duas filhas Lindas E aí Você Quer dar uma boa educação Para elas E vamos dizer Que o Estado Dê para você Um voucher Perfeito Escolhe a tua escola Qual que você vai escolher Apoia entre a pública e a privada Ou não Qual que você vai escolher Eu vou escolher A que entrega melhor resultado Respondeu Então o que acontece Você não vai procurar A escola que está do lado Da tua casa Se ela for péssima Você vai fazer um esforço De procurar uma escola Mesmo que seja um pouco mais sante Mas que tenha uma boa reputação Mas você vai atrás Dessa reputação E essa reputação Ela só é criada Se você tem ambiente Competitivo para isso Agora Se o Estado Falar É isso Aceite Ou isso Ou não tenha nada Vai Entregar A questão Você nem Nem questiona Mas se o Estado Te dá Um incentivo fiscal Sei lá Qual a forma que ele vai fazer isso Ele vai dar um voucher Eu prefiro voucher Que incentivo fiscal Porque normalmente Dá uma inversão ainda Sem incentivo fiscal Você vai procurar O que é melhor Para você É assim Instintivo das pessoas Ninguém procura Até eu tiro um sarro Do pessoal de esquerda O maior sarro deles Eles bobão Caem direitinho Eu falei Vocês são todos liberais Porque vocês querem comprar Os menores produtos Os menores serviços Ou os menores preços E só o liberalismo Entrega isso O socialismo não entrega isso Então vocês são liberais E assumam isso E além disso Você dá o direito De escolha ao indivíduo Pois é Então o que é acontecendo Nessas PPPs E tudo mais É basta Basta você dar o poder De escolha Para o cidadão Que ele vai fazer A melhor escolha Para ele Pronto Deixa a natureza soltar É que O meu ponto É assim É sempre assim Nessa modelagem Disso e tudo mais Porque a gente cansou De ver Especialmente Só uma coisa Na modelagem Tem uma questão Na modelagem Que é muito importante Qualquer modelagem Que chama-se Segurança jurídica Isso aí E eu discuto isso Muito com o Diogo Acordo Lá Ele fala Ah tá O negócio dos correios Faz o golden share Ou seja O governo ainda tem Sei lá Meia dúzia de ações Que ele pode definir O futuro da Embraer Por exemplo Alex Beleza Você quer fazer isso Para passar Só que isso Vai depreciar O valor do negócio Então toda vez Que você fica inventando Uma historinha Você vai Depreciando O valor da coisa Você não vai trazer Interessados Não vai Então assim Ah vamos privatizar A bandeirantes Beleza Não sei quanto Tráfico tem Sabe Os números Eles sabem Quanto que tem Aí o cara Só que aqui Não foi O modelo aqui Foi de Como é que é Então os termos Agora vocês vão lembrar Esse termo aqui Porque já tomei Três, quatro Serjeiras Não se atém aos termos É importante Qualquer termo Que você falar A gente concorda Segue o jogo Não é a ideia A ideia Mas era Era aquela Que valor Que você paga mais Antecipado Para o Estado Para poder Ganhar Aquela concessão E Ou seja Aí eu pago Tantos bilhões Pela Pela concessão Uma luva Você paga uma luva É Mas tem um termo Específico Mas é uma luva E mais a tarifa Tá certo Aí fica Fica essa questão De De Você O governo Conseguimos fazer A concessão E ganhamos tantos Bilhões Pela concessão E tal Todo mundo acha lindo Quem vai pagar isso É Isso aí Imposto antecipado Porque isso vai No custo Do pedágio Então A melhor concessão E aquelas Tipo assim Quem faz Todos esses benefícios Que nós queremos Ao menor preço Acabou Acabou Não tem luva Esse é o bem comum É É muito engraçado Isso né Porque ele antecipa O risco Ele fala assim Ele pega mais ainda O risco da operação Ele lesa ainda Aquele que está tomando risco Fala assim ó Independente do que você for fazer Você tem que se descapitalizar Que era a hora que você ia precisar De capital para investir Mas Mas as telefônicas sofrem disso Eu já conversei com vários telefônicos Cara para poder ter uma banda Não sei xy Eu tenho que dar 30 bi Eu dei 30 bi para eles Que eu vou botar De infraestrutura Para poder prestar bons serviços Não tem dinheiro Acabei de dar dinheiro Outorga 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 Para para pensar Manda outra serviço Que eu acertei a palavra Tá vindo Já pedi Tá vindo Já pedi Genial 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 Então o que acaba acontecendo É a segurança jurídica É o modelo Outorga Então quando você fala Dessa modelagem toda Eles sabem o que estão fazendo Outorga Nada mais é do que Imposto antecipado Na caixa do Estado É isso E é uma Uma contabilidade criativa No sentido que ele cria Uma maneira de ganhar Um dinheiro antecipado Que não estava previsto Não E ele faz E ele vende isso Para o público Conseguimos arrancar mais Olha o problema Arrancar mais de quem? De você Seu trouxa Que vai pagar o pedágio Para poder usar a estrada Pagar o pedágio de 13 reais 14 reais É isso Então existe É esse o problema E eu acho muito legal Isso Alex Só voltando Para uma temática inicial Da primeira parte Da nossa conversa Que vem com a ideia Da liberdade E eu acho muito legal Tentaram definir Se não me engano Foi Thomas Jefferson Mas posso estar enganado A discussão era Sobre a escravidão Porque se falou de liberdade Contrário de liberdade A escravidão E ele falava O problema do iluminismo Com a escravidão É que a escravidão Segundo Que parece que fundamentou Thomas Jefferson É Você roubar Os frutos Do trabalho alheio E é muito legal E é muito legal Você pensar nisso Porque imposto É literalmente isso Você trabalha E você ganha Um certo dinheiro Se a pessoa te tira 30% Daquele dinheiro Ela está tirando Os frutos Do seu trabalho É a definição Da escravidão Quando ela faz isso De forma injusta Ela tira Bala o Gilson Matos Estão ouvindo Você acabou de ouvir O camarão aqui Amigão Ele acabou de falar Você já chamaram o Gilson Não Ainda não Covidem Olha Fantástico Olha o que estão fazendo Mas terminei Para que eu paguei isso Eu lembro Sem ser fulanista Mas eu lembro Do Gilberto Kassab Quando eu estava Tentando fazer A questão Da 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 rede Da internet Da banda Você ia ter um limite Na sua banda E eu lembro Que foram entrevistar ele E ele falou assim Sim, vai ter esse limite Da banda Mas qual que é a vantagem Ele falava Mas o Estado Vai estar do lado do usuário Ele falava Tá, mas Qual que é a vantagem O Estado Vai estar do seu lado Sim, mas fora Me taxar Para um negócio Que eu não pagava Antes Que serviço Você vai cumprir O Estado Vai estar do lado E caiu isso Se não me engano Foi o Quinta Cataguiri Que pegou Mas eu achava engraçado Porque o 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 famosos profissionais da política. É isso. O cara tem que ser profissional para fazer isso. E eles vão te taxar para um serviço que antes você não era taxado e prover nada a mais. Mas eu vou falar uma coisa. Naquela pesquisa do Perseu Abramo, tinha mais dois... Eu risquei toda. Mas tinha um que o povo ainda acredita que é o Estado que vai acabar com as desigualdades sociais. É isso. Impressionante. E a terceira, que acho que para mim fechou com chave de ouro, é que eles acreditavam que o Lula era tão... ele não era o dono dos pobres. Eles admiravam o Lula por ele ter vencido na vida, assim como o Silvio Santos e o Dória. Cara, eu achei lindo aquilo. Porque eu falei, olha o povo querendo crescer na vida. É isso. Não, show, cara. Ele não era o protetor dos pobres. Ele era o cara que venceu na vida. E ele venceu mesmo. Não podemos recusar isso aqui. De fato, ele venceu. Mas olha a percepção do povo, cara. Admiravam ele porque ele venceu na vida. E ainda ficavam falando bobagem, dizendo o cara que explora. Não, eu não quero que... Não explora. Quem explora é o Estado. Eu queria falar uma outra coisa, que é o seguinte. Como deputado federal, eu queria falar do coletivismo do coletivismo. Conhece essa? Qual que é essa? Eu não conheço. Cara, a gente já paga imposto aqui em São Paulo. Pra cacete. Nós somos o maior pib do Brasil. Disparado. Certo? E aí, Brasília, pelo Pacto Federativo, tuga da gente uma coisa que é bizarra. De cada cem reais que você paga em São Paulo, nove reais retornam pro cidadão paulista. Ou seja, é o coletivismo do coletivismo. Nós estamos sendo tugados aqui e ainda temos que pagar a vida dos outros lá. Alexis, o que você acha do Pacto Federativo e o que dá pra fazer com essa porcaria? Então, o Pacto Federativo é um monte de bizarrice que historicamente foi implantado. Tem uma mistura de vitimismo, como falam de dívida social ou dívida do passado. Dívida histórica, quase. Histórica, dívida histórica, porque a política do café com leite fazia com que Minas e São Paulo ficassem mais ricos, desenvolvidos e peraré, peraré, peraré. E, portanto, o nosso Nordeste é pobre até hoje. É tipo politicismo cultural. Igual o racismo cultural, você tem um politicismo cultural. É, o que eles levam uma esfera de entes um discurso que acontece entre classes. É interessante isso, né? Eles entendem que o Estado do Nordeste são pobres porque São Paulo é rico. Mesma coisa assim, que a ideia... Somar zero, né? É, é, é. É uma loucura. Só que essa transferência de riqueza não resolve o problema do Nordeste. Eu vou falar em julho de 2021, nós estávamos votando duas medidas provisórias, a 10-16 e a 10-17. Podemos procurar essa medida provisória. eles estavam aniciando 55 bilhões de reais do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste e Fundo de Desenvolvimento do Norte, Fundan e Fudene, com... Desculpa, perdão, qual que é o nome? Perdão? Fundan? E Fudene. E Fudendo Norte. Fundan e Fudendo Norte. É porque pareceu muito propício Propício, né, cara? Eu acho que o nome foi bem escolhido, só queria dizer isso, mas por favor. Mas olha que interessante, eram 55 bilhões com 99% de inadimplência. Caraca! Eu falei no plenário, eu falei, otário do 1% que pagou a conta. É um otário! Um otário! Desenvolvimento do Nordeste, no Norte, os caras... Eu fui... Puxei a capivara. Falei, deixa eu ver o que ele está devendo aqui. O cara pediu 600 milhões, 200 milhões, 300 milhões, não pagou a conta. Tudo bem, ela tem bastante tempo, e acho que nunca ia ser paga porque são empresas que simplesmente pegaram, não construíram as fábricas, faliram de, assim, transferência de renda para concentração de renda do Nordeste e do Norte. E aí não desenvolve. Isso é bem claro. Aquilo não foi para gerar emprego, aquilo não foi para poder acabar com a desigualdade social, aquilo não foi para desenvolvimento porra nenhuma, aquilo foi pura transferência de renda. Então a gente fica indignado e nós temos que nos indignar mesmo. Agora, precisamos, eu vou falar uma coisa, precisamos ter de senador de verdade no estado de São Paulo, que nós não temos, e no Sul também, não é só que gente que defende quem produz e vão assim, vão atacar a causa do problema da pobreza no Noreste e parar de ficar com esse discursinho vitimismo, assistencialismo, porque isso não resolve, isso empobreça o Brasil como um todo. E aí a gente faz a verdadeira revolução que nós temos. os Estados Unidos também tem estados mais pobres, mais ricos e tal, mas não podemos falar que o Nordeste é pobre porque é pobre. Ele está cheio de recursos naturais, está cheio de possibilidade de enriquecimento, tem que parar de fazer essa cultura de coronel, colonial, de pessoas que ficam querendo um favorzinho, que precisam de um cara que vai ajudar ele. Isso é a cultura daquela região, as pessoas não se libertam. Aquilo, vamos falar de liberdade, aquilo é, aquilo é um estado de escravidão em que as pessoas se entregam. Cara, é muito feio. a educação é ruim, a distribuição ou geração de oportunidades é ruim, tudo é ruim e ninguém ataca a causa dos problemas daquela região. E a gente aqui fica pagando para o político lá, para o governador. Não, a verdade é essa, porque ele falou, ele está transferindo renda e essa transferência de renda dá voto para o cara. Eu vou te falar o pior, a gente pagaria, eu vou te falar, olha, você é audacioso aqui, eu pagaria se resolvesse. Vou pegar o que o Alexis acabou de falar. Aquele dinheiro que foi para resolver o problema acentuou o problema, porque ele foi para a mão das pessoas que estavam causando o problema. Então eu não teria problema nenhum de pagar se você pagasse e resolvesse, mas você paga e você reforça o sistema ruim. Reforçou o compadre, eu coro, e aumenta os subsídios, você reforçou a concentração de renda onde não deveria. Aumenta o discurso vitimista, aumenta. É isso que eu estou querendo dizer. O meu estadinho pobrinho, não sei o que. Eu pagaria se resolvesse, entende? Se você pegasse um dinheiro, fala, São Paulo vai pegar dois navios cheios de lingotes de ouro e vai mandar uma quantidade grotesca de dinheiro para o Nordeste, vai resolver essa questão. Acho que seria justo você pensar em quanto país. O problema é que você manda isso e esse dinheiro é apropriado justamente pelas pessoas que estão causando o problema. Você reforça o problema. são as oligarquias regionais como você falou, as famílias oligarcas regionais, os Magalhães, os Sarney, os Calheiros, os Barbalho, os Colors. Os Colors. São oligarquias regionais, você cria um problema. Camarão, vê onde chega o negócio. Você educa melhor a população aqui para a população votar melhor. Certo? Aí a população vota melhor, consegue escolher um mandatário que é melhor, que isso muda, porque a gente falou lá no começo da polis e quem tem que estar comandando a Nau, quem tem que estar pilotando a Nau, certo? E aí esse dinheiro que esse cara que foi eleito, ele não vai ficar aqui. Então, nós que votamos melhor estamos teoricamente financiando um outro estado, cara. Não vejo problema com isso. Mas esse cara, ele usa esse dinheiro. É isso que eu estou querendo dizer. Pega a Zona Franca, vou dar um exemplo. Zona Franca de Manaus. Risada, Alexis complementando. Veja bem, a ideia, no sentido, precisamos desenvolver uma área muito carente do Brasil. Mas não, é isso que acontece. Isolada, isolada. Estrategicamente, existe uma questão de falar, vamos desenvolver isso, porque o Brasil tem esse dirigismo nacional. Os Estados Unidos é federalista. A gente sempre compara muito claramente, eu acho justo, com os americanos. Eles são federalistas de uma forma que a gente não sabe nem o que é. O nosso facto federativo é só um acordo para ver como é que vai funcionar. Os caras lá realmente tiveram as 13 colônias, depois aumentaram, tem a entrada do Texas, a compra do Louisiana. Tem uma questão histórica que nós não temos. Nós fizemos por Fiat. Está criado o Brasil, tem os Estados e a gente vai conversar. É uma história brasileira. É difícil você voltar do zero. Não tem, vai ter o acordo. Então, eu não vejo o problema a desenvolver. Eu também não. Contanto que a gente consiga desenvolver. O problema é que se quer a gente gasta. auxílio para seca. Desde que eu sou criança, eu vejo auxílio para seca. Sudene, né? Tinha uma Sudene. Sudene, Sudene. Eu gostei da Sudene, eu acho ela perfeita para falar. Mas o que eu acho é, não vejo problema contando que você conseguisse. Você não vê problema quando você dá o dinheiro para o cara e as coisas funcionam de um jeito que não funciona? É isso que eu estou querendo dizer. É isso. Quando você fica dando, 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 e a coisa não evolui, você começa a ver problema. Eu não vejo problema em dar. Às vezes você fala assim, olha, temos que ter um porto agora na costa do Piauí que vai ser útil para... Não tem problema desenvolver isso. Zero. Mas eu quero ver quantos empregos são criados. Para mim é melhor vender isso aí para iniciativa privada. É isso que eu estou falando. É o seguinte, o porquê que eu preciso dar? Não preciso dar coisa nenhuma. Agora, eu sempre trabalho com uma figura, sempre falo muito disso na questão da inclusão social produtiva. Ou seja, emprego, renda e tal. Como é que você consegue isso? Estava falando agora há pouco. Ensinar a pescar, educação, capacitação, formação, para lá. E o ambiente de pescaria. Todo mundo esquece do ambiente de pescaria. E esse ambiente de pescaria é desburocratização, reforma tributária, custo Brasil, governo digital, todas as condições para poder desenvolver esses talentos aqui. Precisa fazer isso lá. Sabe? Aqui também o Estado não precisa atrapalhar. Eu começo muito nos meus cursos me deixe trabalhar em paz. É só o que eu quero. Liberdade com responsabilidade. Fiz merda? Eu respondo por isso. Agora, não pode achar que eu vou fazer merda toda vez que eu vou começar a empreender. Isso também não dá. Que é um pouco a linha da liberdade econômica, a medida provisória, que foi aprovada. Boa fé do cidadão. Não é possível que todo mundo seja considerado um cara que está afim de ser malandro, de poluir o rio, de... Ainda mais que nós liberais, sabemos que é o seguinte, minha liberdade termina onde começa a afetar do outro. Então eu não vou poluir rio, eu não vou matar bicho, eu não vou fazer cagadas que isso afete o environment, o meio ambiente. O princípio da não agressão, diria eu. É, o princípio da não agressão. Exatamente. Então, tudo isso está conectado. Agora, o que acontece lá é literalmente um processo quase que escravocata de manter as coisas como são porque isso é muito conveniente para algumas castas oligarquias. E aí, é aquela mão que ajuda aquele cara que fica na mesma condição. E esse cara é agradecido, mas ele não percebe que ele não se liberta. Ele devia se revoltar dessa mão que dá a esmola e tudo mais. Porque as pessoas têm vergonha de esmola. Então, a gente tem que literalmente procurar libertar essas pessoas de lá. Porque senão nós pagamos a conta aqui. E juntando com o que o Camarão falou, talvez o ambiente de pescaria, onde você melhoraria este ambiente. Sem dúvida que no Nordeste é o que o Alexis falou, não foi isso? Isso aí, acho isso. Havia até errada. Pessoal, temos mais três minutos antes do pitch do livro, mas eu queria fazer uma última... Vocês me permitem fazer um último questionamento? Você pode que mais fala aqui, cara, a gente viu essa semana os livros, a gente viu essa semana que passou o Sérgio Moro mudando sua filiação partidária, tá? Indo para o União Brasil. A última pergunta do cara. Tranquila, né? E ele, não, mas por que que eu falo isso? Porque ele convocou um certo centro democrático, ele fez um discurso lá, não sei se vocês viram ou não, mas ele convocou, cara, inclusive ele incluiu o Felipe Dávila nisso, meio que falando, ó, vem aqui, vamos conversar com a gente, vamos tentar criar uma unidade comum para a gente combater os lados ali. Aí eu pergunto, o que que você acha disso? E segundo, existe uma possibilidade do Novo em algum momento apoiar o Moro, assim, pragmaticamente falando, né? Que seria meio que fugir do coletivismo de direito ou de esquerda. Cara, acho que vai ser o ponto mais duro desse podcast. Mas é o seguinte, o Moro é uma sequência de decepções uma atrás da outra. Ele era um cara que no começo, eu fui muito para a rua e fiz em coro, Moro, 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 porque ele simbolizava toda a justiça que a gente queria ver contra essa turma que saqueou o Estado brasileiro, aquelas pessoas que debochavam de quem produz e quem trabalhava o dia todo. Então ele tinha um simbolismo lá muito simples. Mas o tempo foi mostrando que o Sérgio Moro era um juiz de primeira instância. E ele é um juiz de primeira instância. nem para o Ministério da Segurança, da Justiça, ele foi um bom ministro. Ele não conseguia articular, não conseguia conversar com ninguém. Depois ele foi fazendo as lambanças da saída dele do Ministério, uma coisa feia. Começando a pegar, mostrar tweet, WhatsApp da Carla Zambelli. Cara, não mostra nada. Vai embora, tchau. Eu mesmo, se eu sair de um lugar magoado de uma coisa, vou embora, não vou ficar aqui jogando para nada no ventilador. Acho isso uma coisa muito pequena. Aí depois ele vai para o Podemos e no Podemos ele ficava insistentemente conversando até com o Lice Felipe Dávila falando assim, desiste aí, desiste aí, junta com a gente, desiste aí. Mas espera um pouco, eu vou falar o que acontece do Sérgio Moro. Ele seria um péssimo presidente da República, porque ele não consegue conversar com as pessoas. Ele não tem o QE de novo. Problema de falta de QE. Ele precisa saber conversar. E a esquerda odeia ele. O Centrão odeia ele. Os bolsonaristas odeiam ele e o STF odeia ele. Como é que você governa um país com esses grupos odiando ele? Não tem como. Então o Brasil seria ingovernável com o Sérgio Moro. Eu não sei nem se esse podcast vai ser colocado onde as eleições depois. Mas, independentemente disso, é o que eu acredito e eu falo mesmo. Eu não tenho problema em falar o que eu acredito. Mas é uma posição que, assim, eu particularmente nunca ouvi com esta sinceridade e veemência e pautada nas ações que ele teve. Então, assim, e é uma postura extremamente corajosa. Não, eu não estou falando de risco. Fique à vontade. Não tem problema com isso. Eu não tenho problema com isso. Eu gostaria de ver muita justiça no Brasil. Eu gostaria de ver essas pessoas na cadeia que saquearam o Brasil. Essas pessoas que delapidam o Brasil, que acham que são donos do Brasil. Essas pessoas que desrespeitam o Brasil. Eu gostaria de ver muito isso. Essas pessoas. Porque quando essas pessoas não estão na cadeia, o sentimento é de que o Brasil não cumpre aquele princípio básico da Constituição. Somos todos iguais perante a lei. Não. Existe a lei dos outros e a dos mortais. E você acha que essa postura dele é um dos motivos para que ele não tenha decolado? Ou é essa perda de capital progressiva que a gente vem vendo? Ele se desintegrar enquanto figura tenha muito a ver com o desidratando. Tem muito a ver com isso. Eu acho que tem muito a ver com isso, sim. Uma baita crítica aí, mas também tem um lado bom, né? Porque, assim, quem odeia ele é a esquerda, são os extremos do Bolsonaro, é o STF e é o centrão, velho. Então, assim, não é ninguém que a gente gosta, tá ligado? É isso que eu estou Beleza, só que é o seguinte, são as pessoas com quem você vai ter que negociar. Se livrar, sim. Então, assim, não é, porque isso aqui não é uma ditadura, você não vai pegar e vai falar assim, então, tá, beleza, paredom aqui, matei todo mundo, resolvi. Isso não é nada democrático e não é isso que a gente acredita. E tem as dores da democracia, sim, é isso mesmo, é difícil. Agora, nós temos que saber fazer com que, e eu falo isso muito, né? Que o próximo, eu gostaria que o próximo presidente da república fosse um cara que fosse conciliador, que o Brasil está cansado da polarização, que não enche a barriga de ninguém. Ele tem que ser um cara democrático para conversar, porque você não vai falar, ah, eu não quero conversar com a esquerda. Amigo, vai conversar com a esquerda, às vezes você conversa na Europa, você vai ter que conversar no Brasil. O Brasil está muito fodido, desigualdade, e tudo mais, um monte de coisa. não tem jeito, só que vamos tentar fazer e ser honestos, eu não quero saber de uma esquerda desonesta, se bem que o pessoal fala que não existe esquerda honesta, então eu nem, mas assim, vamos lá, tem gente que está afim também de melhorar o Brasil e tal, não sei o que, agora o cara que começa a fazer projeto de poder, não vamos melhorar não, porque senão a gente vai perder a nossa base. Aí cara, esse cara tem que mais é que ir para o inferno mesmo, certo? Ser expurgado. de novo, aquela coisa de ser realista, não ficar, eu tenho o ideal, ok? Mas o caminho tem que ser real, não adianta eu ficar no ideal e ficar no mundo de Nárnia, no naif da vida, achando que vou chegar lá um dia, você não entrega nada, você não faz avançar as coisas, vamos step by step aqui, chegando lá, daqui a pouco, né? Aquela frase, não sabendo que era impossível, de repente, realizou, olha que loucura, é essa a minha pegada, então, eu entendo o que aconteceu, acho que pena, eu gostaria que o Sérgio Moro fosse um cara que soubesse dialogar e tal, e avançasse, talvez tivesse essa visão mais sistêmica, mais inteligente e tal, não me parece ter, pelas ações que ele tem tido, até sair do Podemos e foi para a União, cara, os caras falavam que bosta, não sei se está gravado essa merda, cara, não falou com a Renata, não saiu do Podemos explicando, anunciou de qualquer jeito, e quem que está na União? Gente, que ele condenou, como é que ele vai estar num partido onde tem pessoas que ele mesmo apontou que são corruptos na Lava Jato? cara, desculpa, aí deu um bug na minha cabeça também, ué. Ele está tentando conversar, provavelmente, ele fala, não, eu estou indo para tentar aumentar a minha interlocução, só que ele está indo para um alçapão, porque ele vai ser preso, né, cara, a atuação política dele ali, ele vai ficar cada vez mais restrito por esse jogo político, porque, né, Sim, mas está queimando a biografia, está mostrando incoerência, a força da coerência é um negócio muito sério no Brasil, eu vou falar uma coisa, politicamente, ser coerente é muito forte, tanto que, PT cresceu por acaso? Não, eles eram coerentes o tempo todo, eles se afundaram quando se deslumbraram com o poder, com o luxo, com a sedução daquilo que está lá em cima, aí eles foram incoerentes e destruíram, então a força da coerência é um troço seríssimo, nós temos que manter, mesmo que aquilo seja impopular em alguns momentos, mantenha, porque, veja o presidente Bolsonaro, o que o presidente Bolsonaro, ele era coerente, cara, ele era o único cara que falava aquele monte de coisa, enquanto todo mundo, ah, o Lula é o rei do mundo, é o, o que é o de Mena, como chama o, o Obama, this is the Mena, o Obama, pagou um pau lá para ele, você arrebentou, no comentário dele, e o Bolsonaro sozinho lá, opa, chama lá para aquele maluco, ela não merece nem ser estuprada, Maria do Rosário, quer dizer, ele tinha uma coerência, foi isso que fez ele ser eleito, olha, olha, olha como as coisas são sérias, agora, qual que é a coerência agora, eu vou falar qual é a coerência agora, o pêndo pula para um lado, pula para o outro, isso cansa, isso destrói valor, isso desune um país, isso não é bom, agora, qual é o meio? As pessoas têm saudade de Fernando Henrique Cardoso, mas eu falo para você, Fernando Henrique Cardoso, cara, eu gostava do Fernando Henrique Cardoso, muito, eu só não gostei que ele entregou a presidência para um fetiche de esquerda, para o Lula, e assim, cagou para o Serra, está certo, literalmente ele fez isso, porque ele não subiu em palco, falou nada, entregou naquele fetiche Ler Valessa da Polônia, a coisa mais linda do mundo, um sindicalista, sendo o presidente da República, esquece que esses caras não têm estofo, não têm berço, não têm estrutura para aguentar, e aí, eles ficam deslumbrados com o poder, até um amigo meu contou uma piada, o cara está comendo lagosta, está com o ovo em cima, entendeu, é um cara assim, que é bem nessa linha, então, mostra a incapacidade desses caras terem essa posição, e aí, de novo, o Jair Bolsonaro foi eleito pela força da coerência, agora nós temos que ter uma coerência de um cara que é diplomático, pacificador, o Brasil precisa de paz, porque a polarização, agora precisava aparecer um cara bom, temos um, que é o Luiz Felipe W, eu gosto muito dele, então, precisa ser conhecido, talvez, não sei quando vai ser, acontecer, vamos ver, de repente, estamos aqui numa, estamos gravando hoje, estamos gravando hoje, 4 de abril, para deixar bem claro, 4 de abril, e não sabemos o que vai acontecer, a bola está aqui, estamos fazendo carinho na bola, para ver se ela, manda para a gente, algum tipo de reverberação, poxa, deputado, antes da gente fazer, nosso pit do livro, eu queria te falar, cara, você é um cara muito legal, muito legal, e eu vou falar uma coisa, podcast com gente inteligente, bacana, instruída, é outra coisa, isso aqui, eu vi o Denis Xavier aqui, falei, nossa, esses caras são bons, ele faz pergunta difícil, faz boa, divertida aqui, e vocês são malandros, vocês vão dando cerveja para a gente, só para, para ajudar, quem era o final aqui do podcast, eu me entrego o ouro, que é isso, vamos para o nosso final, a gente tem o nosso querido quadro, do pit do livro, Calhão, o deputado, a gente já conversou, mas explica para quem está ouvindo a gente pela primeira vez, como que é o negócio, por favor? Ah, galera, é simples, a brincadeira é o seguinte, cada um de nós trouxe um livro desses três, que ou lemos, ou estamos lendo, ou tem a ver com o nosso convidado, e a primeira parte do exercício aí, é que o nosso convidado, que o nosso querido deputado, Alexis Fontaine, baseado nesta conversa, diga quem trouxe qual livro, então vamos lá, primeiro livro, João Pereira Coutinho, as ideias conservadoras, explicadas a revolucionários e reacionários, quem trouxe esse deputado? Continua, deixa ele pensar, segundo livro, mitos gregos, histórias extraordinárias de heróis, deuses e monstros, para jovens leitores, Nathaniel Hawthorne, terceiro livro, diário estoico, 366 lições, sobre sabedoria, perseverança, e a arte de viver, Ryan Holiday, eu vou por exclusão, já que você engasgou, para ler o negócio, não foi você que trouxe esse livro aqui, então, acertei, errei, dá a dica, não, não sabe logo mais, não sabe logo mais, é isso, é, eu sou malandro, não espero, mitos gregos para você, obrigado, vamos lá ver a conservadora, errei tudo, errei tudo, ele errou na presunção, eu não acredito nisso, ele nem leu o nome do autor, ele deu mais, não, foi, deu uma engasgada, mas foi o que trouxe ele, diário estoico, agora a gente tem, a sequência, Camara quer falar, ou quer que eu explique, por favor, agora a gente tem, um minuto, Caio, olha para mim, meu amigo, é um minuto, eu comecei semana passada, não, é um minuto, eu estou falando que é um minuto só, quem passou foi você, é um minuto para vender o livro, e aí você vai escolher qual dos três você mais gostou, e vai levar para casa para ler, e fazer comentários nas redes sociais, possivelmente, Camarão vai, bom, eu acho muito legal, a ideia, vou colocar aqui para o pessoal ver, a ideia de que todo herói, no sentido grego, ele tem que ter um trabalho, então, Teseu tem que matar o meu filho, Minotauro, Perseu tem que, tem que matar a Medusa, Hércules tem que, matar a Hidra, trazer Cérbero de volta do, do inferno, então, a definição do trabalho heróico, é aquele que se dispõe a fazer uma coisa, que ninguém tinha pensado em fazer, e os gregos davam valor para esse herói, no sentido que ele fazia algo, que mudava o jogo, então, o herói é aquele cara, que aceita um trabalho, para mudar o jogo, e essa é a graça, ele é chamado para esse contexto, e as lendas dos heróis gregos, falam exatamente disso, eu acho que tem tudo a ver com política, porque você, você está indo para uma briga, para um trabalho, sem fim, para fazer uma coisa, que só um herói pensar em fazer, porque não tem sentido, de alguém, uma pessoa normal, fazer isso, do além, sem sentido nenhum, então, é por isso que eu me senti, quando eu sabia que eu ia conversar com você, já tinha visto várias coisas suas, eu achei que o mito do herói, tinha tudo a ver com o trabalho da política, você está fazendo uma coisa que, de novo, é um trabalho heróico, e tem dor no meio do processo, essa é a graça dura, isso que todo mundo admira, né? Taião, muito bom, hein, velho, gostei, gostei, eu gosto dos gregos, eu gosto dos gregos, a barra subiu, só para dizer que a barra subiu, e aí, você ou eu? Eu vou, eu vou, eu vou, então assim, João Pereira Coutinho, um pensador, filósofo, português, um cara genial, fala claro, curto, grosso, e escreve na inculta e bela, né? Então, isso é escrever em português, e pensar em português, é uma coisa muito, muito bacana, né? Este livro, especialmente, Ideias Conservadoras, foi o primeiro livro que eu li, que eu fui apresentado a Mrs. Hayek, então assim, é uma boa leitura introdutória, para quem ouve, tem interesse, e quer ter algumas referências, para começar a estudar o tema. Então, esse é o pit do livro, João Pereira Coutinho, Ideias Conservadoras, Explicadas a Revolucionários e Reacionários. Cara, eu li o dele, lá do, que ele fala do Burke, lá do, puta, sensacional. Aquele pequenininho, O pequenininho, João Pereira Coutinho é fudido, português fudido. Português é bom conservador, né? É, puta, sensacional. A gente perdeu essa linha. Conservador inglês, né? A gente perdeu essa linha deles. Bom, vamos lá, então aqui, Diário Estoico, ou Estoico, Ryan Holiday, a gente está falando de uma filosofia que nasce na Grécia, ali em torno de três, terceiro, quarto século antes de Cristo, Zenão de Sítio, Sêneca, Epictetus, Marcos Aurelios, esses caras, eles falam de uma coisa que é muito importante para o indivíduo, e você que está lá na Câmara Federal, você tem que olhar para você mesmo, antes de querer olhar para os outros, você tem que se entender, antes de querer entender os outros. ataraxia, que é a imperturbabilidade da alma, a dicotomia do controle, você entender o que é importante para você, antes de olhar para o lado, Memento Mori e Amorfate, que são os pilares do estoicismo, estão presentes no dia a dia de hoje, ainda mais no mundo que a gente vive. Você tem que ter muita perseverança, muita força de vontade para continuar para frente, apesar do estado que a gente tem. Então, assim, isso aqui, além dele ser um livro que fala do estoicismo, olhar um diário para você ler no dia a dia, cada dia tem uma reflexão diferente. Então, isso aqui te ocupa o ano inteiro, só com coisas boas. esse é o meu pitch. Muito bom, hein? Muito bom. E aí, deputado, qual o livro que... Vai para Brasília. Vai para Brasília. Qual o livro que vai para Brasília, deputado? Você me põe uma situação difícil, mas eu vou ficar com mitos gregos. Vendeu peixe bem para caramba. Vendeu peixe. Está justo, está justo. Está justo, está justo, está justo. Camarão merece, camarão merece. É um gênio. Deputado, cara, muito, muito, muito obrigado mesmo. Assim, você não imagina o quanto você estimula a gente, a gente que te acompanha no dia a dia. Nós que gostamos de empreender e que estamos todo dia brigando com isso, a gente consegue olhar para você, e ver um caminho que é belo, é rentável e é justo. Que são coisas que a gente defende aqui no dia a dia. Então, além de ser um puta cara simples, bacana, extremamente aberto, é muito raro a gente encontrar pessoas que têm essas qualidades. E nós só temos que agradecer, de coração, de coração mesmo, a sua presença aqui. é muito, muito, muito obrigado por tudo, não por hoje, por tudo que você tem feito aí. E a gente espera que você consiga ser reeleito e continuar nisso, porque isso é muito importante, não só para você, mas para todo mundo que está em volta e que tem esse pensamento. então, cara, obrigado, obrigado de coração mesmo, velho. Eu vou falar assim, foi uma imensa, ingrata, surpresa e é prazer estar aqui nesse podcast. Eu achei que ia ser um podcast diferente, altíssimo nível, mentes brilhantes, inquisitivas, como dizia uma amiga minha, em que a gente não tem problema em conversar e estar falando. Foda-se os... É, coerência, né? Os super-egos, né? É, claro, os controles, os controles. Não, eu acho que, assim, quando você tem um debate honesto, e honesto de todos os sentidos, que não é que o pessoal fala honesto de o cara que devolve a carteira. Fala honesto de pensamento, honesto de reconhecer as coisas. É uma conversa muito boa, é uma conversa muito aberta. E, de fato, aqui fluiu com uma facilidade tão grande, né? A coisa foi embora e voltou e der muita risada e tal. Então, parabéns para vocês, com o podcast vocês, merece muito. E convidem Gilson Marques, que vai... Gilson, meu querido, está sendo convidado, hein? O posto é roubo. Sensacional. Meu querido, muito obrigado. Aliás, vai vir com a camiseta dele. Cara, Caio, camarão, muito obrigado. Boa noite. Boa noite, que é putado. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, valeu. Tchau, tchau.